Ae, paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Marcelos e também Jogador1 E galera, o impensável aconteceu, ninguém esperava essa bomba de hoje A Microsoft simplesmente comprou a Activision Blizzard Eu vou ler algumas partes do que o Phil Spencer escreveu Que são mais importantes, eu não vou ler tudo, mas só o que interessa E vou dar alguns comentários e a minha expectativa sobre isso Principalmente sobre os jogos da Blizzard, World of Warcraft, Diablo, Overwatch e por aí vai Então vamos lá, por Phil Spencer, dando as boas-vindas às equipes incríveis e franquias lendárias da Activision Blizzard A Microsoft Gaming, né? Ok, então ele escreve que a medida que perseguimos essa missão Então é incrivelmente emocionante anunciar que a Microsoft concordou em adquirir a Activision Blizzard Ok, até que essa transação seja concluída, ainda não foi totalmente concluído, mas vai ser com certeza A Activision Blizzard e a Microsoft Gaming continuarão operando de forma independente Até ela ser concluída, mas logo que ser concluída, né? Elas vão estar operando juntos Assim que de acordo que estiver concluído, o negócio da Activision Blizzard se reportará a mim como CEO da Microsoft Gaming Então, a partir do momento que conclui a negociação, o CEO vai ser o Phil Spencer E eu acho muito bom, porque o CEO Bob Kotick, se vocês não sabem, gente Estava tendo vários escândalos na Activision Blizzard em relação a assédio de funcionárias Culturas de assédio, de bullying, perseguição e várias coisas assim, pô, horríveis Tem vídeo no meu canal falando sobre isso Veja esses vídeos no meu canal Eu explico bem o que aconteceu na Blizzard, ok? E o Bob Kotick, que é o CEO da Activision Blizzard Ele sabia e não fez nada Quando isso veio à tona, foi um outro escândalo Eu acredito que enquanto o Bob Kotick e as lideranças que estavam na Activision Blizzard não saírem E eles não fizerem a limpa das pessoas que faziam assédio, bullying e etc Não vai mudar As coisas não vão mudar Então eu já, assim que concluir o negócio O Phil Spencer se tornar o CEO da Activision Blizzard Pra mim já é muito bom O Bob Kotick já não ser o CEO Eu espero, aí minha expectativa, que o próximo passo seja demitir O Bob Kotick Toda a liderança que permitia esse tipo de assédio, perseguição e bullying dentro da Activision Blizzard E renovar a equipe, beleza? Vamos continuar aí As fantásticas franquias da Activision Blizzard Também irão acelerar os nossos planos para o Cloud Gaming Então os jogos da Activision Blizzard vai estar no Cloud Gaming e no Game Pass, né? Permitindo que mais pessoas em mais lugares ao redor do mundo Participem da comunidade de Xbox usando telefones, tablets, laptops e outros dispositivos que já possuem Os jogos da Activision Blizzard são apreciados em várias plataformas e planejando continuar o apoio a essas comunidades no futuro Ao fechar o negócio, oferecemos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e no PC Game Pass Muito bom Já pensou? A minha expectativa agora World of Warcraft Que tem uma mensalidade alta no Brasil Acho que é quase 40 reais Você paga 45 reais no Game Pass do PC E tem acesso a World of Warcraft Eu espero que eles coloquem no Game Pass, no PC O Diablo Diablo 4 no dia 1 Sai no Game Pass Já pensaram nisso? Overwatch Hearthstone O jogo de cartas da Blizzard Tem tanto jogo bom Fora o da Activision COD Call of Duty Os novos Call of Duty saindo no dia 1 no Game Pass Pô, olha que serviço maravilhoso O Game Pass, na minha opinião pessoal, é o melhor serviço de game hoje em dia Junto do xCloud, você poder jogar no celular, tablet, PCs que não tem placa de vídeo Você roda o Game Pass lá e roda os jogos na qualidade gráfica top É um serviço maravilhoso É um serviço maravilhoso Ele possui os jogos da Microsoft E a Electronic Arts também fazem parte do catálogo Então olha só, jogos da Microsoft Jogos da Bethesda e Zenimax Jogos da Electronic Arts e agora jogos da Activision e jogos da Blizzard Pô, cinco grandes empresas Incluindo a Microsoft Microsoft, Zenimax, Bethesda, Electronic Arts, Activision e Blizzard Todos os jogos dessas cinco grandes empresas que fazem parte agora da Microsoft Dentro do Game Pass É um excelente serviço Novos títulos e jogos de incrível catálogo da Activision e Blizzard Também anunciaremos hoje que o Game Pass agora tem mais de 25 milhões de assinantes Como sempre Esperamos continuar agregando mais valor e mais ótimos jogos ao Game Pass Muito bom Ah, isso aqui é por causa dos problemas Eu acredito que é por causa dos problemas da Blizzard, né? De assédio, bullying, perseguição de funcionários Como empresa, a Microsoft está comprometida com a nossa jornada de inclusão em todos os aspectos dos jogos Entre funcionários e jogadores Valorizamos profundamente as culturas de estúdio individuais Acreditamos também que o sucesso criativo e a autonomia andam de mãos dadas Com o tratamento de cada pessoa com dignidade e respeito O que não está acontecendo na Blizzard Eu espero que eles interfiram na Blizzard e nesses problemas que estão havendo Pô, afinal gastou 68,7 bilhões de dólares 68,7 bilhões Esse dinheiro gasto, eles têm que arrumar a casa Eles têm que acabar com os problemas da Blizzard Despedir o Bob Kotick Toda a liderança que causava bullying, assédio e perseguição dentro da Blizzard Renovar a empresa É a minha expectativa Afinal, eles gastaram 68,7 bilhões de dólares Para não resolver problema Deixar como está Eu espero que não Tá? Espero que não Continuando aqui Em todo mundo Não há local emocionante para diversão e conexão Do que videogames E nunca houve um momento melhor para jogar do que agora À medida que Estendemos a alegria e a comunidade dos jogos a todos Estamos ansiosos Para receber todos os nossos amigos Activision Blizzard Na Microsoft Gaming É isso aí, galera Muito bom Estou muito feliz com essa compra A Blizzard estava envolvida em vários escândalos Activision Blizzard Não vi uma luz no fim do túnel Processos do próprio governo dos Estados Unidos E do estado da Califórnia Que eles investigaram aí durante dois anos Esses assédios, bullying e perseguição a funcionários E principalmente a funcionárias Moveram o processo O estado da Califórnia O governo dos Estados Unidos Então eu não via muito uma saída boa para Blizzard Para Activision Blizzard A Microsoft ter comprado Eu espero que seja Uma luz no fim do túnel O ar fresco Que a Activision Blizzard estava precisando E que as franquias delas Sejam tratadas realmente Por uma equipe competente E para isso precisa Essa renovação de liderança E essa renovação de funcionários Tem funcionários competentes Muitos saíram por causa dos escândalos A Microsoft precisa colocar Para repor esses bons funcionários Que saíram por causa dos escândalos A Microsoft precisa repor Esses funcionários bons Por outros funcionários competentes Renovando a liderança Para não ter mais o problema Que estava tendo É a minha expectativa É a minha expectativa também Que os jogos entrem no Game Pass O mais rápido possível E também para vermos lançamentos Da Activision E também da Activision E da Blizzard No Game Pass É interessante Eu andei falando com o Panda Um amigo meu O Panda Games Porque ele joga muito O Elder Scrolls Online E eu perguntei para ele Vem cá O Elder Scrolls Online Está no Game Pass? Ele falou O Elder Scrolls Porque a Bethesda E as NMAX Foi comprada pela Microsoft Então para mim Isso já ia me dar um indício Do que ia acontecer Com o World of Warcraft Aí ele me falou assim Olha O Game Pass Tem o Elder Scrolls Online No console No PC não tem Hummm Será que o World of Warcraft Vai entrar? Porque o World of Warcraft Não tem no console Mas tem no PC Eu espero que eles coloquem O World of Warcraft no PC Assim você paga R$45 na assinatura Do Game Pass de PC E tem acesso A todas essas franquias E só para concluir aqui Eu coloquei uma imagem aqui Mostrando agora Os estúdios que são Da Microsoft Da Microsoft Studios Temos a Rare Temos aí A 343 A 343 A Obsidian A Mojang Do Minecraft A Playground Games Do Forza Horizon E várias outras aí Da Bethesda Temos a Bethesda Do Fallout Do Skyrim A ID Software Do Doom Temos a Tango Arcane A Zenimax Do Elder Scrolls Online Agora Temos a Activision Bily Lizard A Treyarch Vários jogos A Raven também A Treyarch Temos aí O Call of Duty A King A King Nós Temos o Candy Crush E a Blizzard E a Blizzard Nós Temos World of Warcraft Diablo A franquia Diablo Overwatch Hearthstone Starcraft Né? Muito bom Eu espero que eles Renovem o MOBA Da Blizzard Né? E eu espero que Com isso realmente Seja uma excelente notícia Para todos nós E que nós possamos Aí aproveitar Todos esses jogos Desses estúdios aí Incluindo até Electronic Arts Que não está aí Porque não é First Party Mas os jogos Da Electronic Arts Também estão Nesse catálogo aí Desses estúdios Todos do Game Pass E volta a dizer Galera Game Pass O xCloud É um dos melhores Serviços da atualidade De videogame Quem tem o Xbox Pode aproveitar O Xbox One Xbox Series S.O.X E PC também Eu aproveito no PC Então é isso aí Vamos aproveitar Vamos torcer Para os jogos Da Activision Blizzard Virem logo Para o Game Pass O Game Pass de PC E eu estou muito feliz O que vocês acham? Vocês acham que eles vão colocar O World of Warcraft No Game Pass? Aí você não vai precisar Pagar a mensalidade? O que vocês acham aí? Coloquem nos comentários Vocês acham que você vai ter Todos os jogos Da Activision Blizzard No Game Pass? Quero saber a opinião de vocês A expectativa Vocês acham que eles vão tirar O Bob Koch Que era o CEO Da Activision Blizzard E a liderança Que permitia Assédio Perseguição E bullying Dentro da Blizzard Vão despedir eles ou não? Vão renovar as equipes? Coloquem aí O que vocês acham Que vai acontecer E suas expectativas Sobre tudo isso E muito grato Não se esqueçam De dar aquele like A galera esquece De dar o like Dá aquele like Se inscreve no canal E muito, muito grato Se quiser tornar membro Do canal Ajuda muito o meu trabalho E muito grato Pela audiência de vocês Jogador 1 Agradecendo E se despedindo E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo